Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Luís, sou da organização da Olimpíada de Química e hoje eu estou aqui com o Matheus para a gente fazer a nossa cerimônia de premiação. Oi, Matheus. Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todas. Bem-vindos a mais uma cerimônia de premiação da Olimpíada de Química. É uma satisfação estar com vocês de novo. Então, sejam bem-vindos. Em breve faremos aqui, chegaremos na hora tão esperada por vocês que é a leitura dos nomes. Antes disso, vou chamar aqui a composição da mesa da cerimônia. Outros, outras pessoas muito importantes na realização da Olimpíada de Química. Então, primeiramente, vou chamar o professor Rafael Almada, presidente do CRIQ. Seja bem-vindo, professor. Vou chamar o professor Luís, que é vice-presidente da ABQ e também um dos coordenadores da Olimpíada Estadual. Boa noite, Luís. Seja bem-vindo. Boa noite. Por último, coordenador da Estadual da Olimpíada de Química, professor Paulo Chagas. Seja bem-vindo, Paulo. Nosso convidado internacional. Falando lá do frio. Então, tenhamos uma ótima cerimônia. Eu gostaria de dar uma palavra ao professor Rafael Almada? Isso. Obrigada pela presença, Rafael. Obrigado, obrigado. Queria... Já é a minha fala agora? Fica à vontade. Queria muito agradecer o convite para participar desse momento. Eu acho que esse momento é tão especial para a gente. Luís, Paulo, um grande prazer estar aqui com vocês também, fazendo parte desse momento tão importante, porque ele é além da relação profissional, né? Ele também perpassa por uma possibilidade de um maior envolvimento com a química, daquelas pessoas que não necessariamente são profissionais da química, mas são estudantes de informação, são estudantes conhecendo a área da química. Isso tem um impacto muito grande em possíveis profissionais que a gente pode ter na área da ciência, na área da química. Então, participar de Olimpíadas sempre me remete a rejuvenescer a área da química, a pensar o futuro da área da química, com a possibilidade de novas pessoas que vão entender o papel essencial da química na explicação do mundo, na explicação dos fenômenos da natureza. E sempre é muito bom estar aqui com vocês, por isso que o CRQ cada vez mais apoia o Conselho Federal de Química, faz um papel também importantíssimo na nível nacional e vamos participar mais com as competições, inclusive com a possibilidade de participação nos mundiais. Então, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês e reforçar essa energia positiva dos nossos medalhistas, das nossas instituições que se mobilizam, dos nossos professores, que contribuem um pouquinho com essa importância da participação desses estudantes. Então, sempre estarei aqui à disposição, como Conselho Regional de Química, como Instituto Federal do Rio de Janeiro, sempre fico muito feliz também de poder acompanhar o resultado dos nossos estudantes, dos nossos professores do Instituto, que participam sempre da Olimpíada, e ter orgulho de ter o Paulo também aí, que carrega também a plaquinha do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tê-lo aqui e nesse papel tão importante nessa organização aí de toda essa Olimpíada, da contribuição que ele faz, Luiz também. Então, é muito bom estar aqui, poder compartilhar essa sexta-feira à noite, chuvosa aqui para mim, não sei se para todo mundo está chuvosa, mas uma sexta-feira, no momento de confraternizar. Então, estou aqui para confraternizar com vocês, e que viva a química, e que viva a ciência, e que ela sempre ganhe no momento que a gente tentar negar a ciência, negar a química, que a gente mostre a importância que ela tem no desenvolvimento e na explicação dos fenômenos da natureza. Então, obrigado, conte sempre comigo. Muito obrigado, professor Rafael Amada, e obrigado a todo o Conselho de Química, que está sempre junto com a gente, sempre dando apoio, nos nossos encontros de química também, marcando a presença, ajudando na realização, na divulgação. Então, nosso muito obrigado de sempre. A próxima fala é do professor Luiz Carlos. Olá, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, através do nosso canal, para poder fazer a nossa solenidade, que ainda não pode ser online, presencialmente, digo, melhor dizendo. Mas esperamos que, no final de 2022, possamos voltar a fazer ela presencialmente, presencialmente, porque é um momento muito alegre, muito bonito. E, em nome aqui da Associação Brasileira de Química do Rio de Janeiro, agradecer a confiança. Um projeto da ABQ, que é um dos pilares da ABQ, e também do CRQ, desde que o Rafael chegou, a gente tem tido todo o apoio e agradeço muito por isso. colocou toda a equipe dele lá, do CRQ, à disposição da gente, e a ABQ também estando à disposição para apoiar, incentivar, e a gente poder, como o Rafael muito bem colocou, na perspectiva de trazer pessoas para a nossa área, para a área da Química, ou para a área das Ciências da Natureza, que o nosso país está precisando, de pessoas de talento. E a Olimpíada pode ser um caminho não só para isso, como também para abrir o horizonte de uma faculdade, de uma universidade melhor, e, assim, caminhar para o futuro do nosso país. Agradeço muito ao Paulo também pela confiança, esses anos de parceria que a gente está junto, caminhando nessa Olimpíada, cada vez mais crescendo e caminhando. e vendo o futuro que espelha o Rio de Janeiro, mantendo o patamar de ser um dos três melhores estados do país na ABQ. Muito obrigado aí, parabéns a todos, parabéns aos professores, parabéns aos responsáveis, parabéns principalmente aos alunos, que em breve estarão sabendo qual é a sua premiação. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras. Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo Chagas, nosso coordenador-geral da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, e também representante da Organização da Olimpíada Brasileira de Química. Oi, Paulo. Oi, Luísa. Boa noite, professor Rafael Almada, que além de presidente do CRQ também é o reitor do IFRJ, com muito orgulho, eu trabalho no IFRJ, com muito orgulho, eu tenho o professor Rafael como meu reitor, então isso daí me traz uma satisfação enorme. Nós somos, mais do que uma relação profissional, nós podemos dizer que temos uma amizade, uma pessoa muito querida. Igualmente o professor Luiz, a gente sempre fala que nós somos mais do que amigos, nós somos irmãos, não é, Luiz? Professora Luísa, professor Mateus, demais professores, alunos, alunas, pais responsáveis. É um prazer enorme estar aqui de novo, não da forma que nós gostaríamos, nós gostaríamos de estarmos presencialmente, naquela festa que todos nós conhecemos, de participar, de abraçar, de levar a família junto para ver, é uma coisa assim que eu acho linda demais. E eu vejo como o professor Rafael e o professor Luiz falaram antes de vir, a importância da Olimpíada de Química na descoberta de novos talentos, não apenas na química, mas na ciência. Porque se uma coisa que ficou provada nesses últimos anos, principalmente nesses dois últimos anos, é a necessidade que nós temos de investimento na ciência no país. Nós precisamos de pessoas que estudem ciência, eu não digo só química, porque seria puxar muita brasa para a nossa sardinha, mas a gente precisa de pessoas que se dediquem às ciências para acabar com essa história de negacionismo, acabar com essa história de antivacina, de terraplanismo, de coisas assim absurdas que surgiram nos últimos tempos e que podem nos levar ao caos se forem levadas a sério. Então, a Olimpíada de Química é um dos caminhos para a descoberta de novos talentos na química e nas ciências. E vocês, queridos alunos, queridas alunas que estão participando desse evento, nós temos essa confiança de que futuramente vocês serão os cientistas que desenvolverão a ciência no nosso país. É por isso que nós nos desenvolvemos de corpo e alma, de coração, nessa coisa da Olimpíada de Química, tanto do Rio de Janeiro como a nacional, a brasileira, porque nós acreditamos na ciência. Nós sabemos que o negacionismo mata. Então, a gente quer colocar a nossa posição de que viva a ciência, viva a química. Boa noite e sucesso a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite para todos. Agradeço novamente a presença, professor Rafael Almada, a presença do Luiz Carlos, também professor. Muito obrigada pela presença. Paulo está falando agora diretamente lá de Portugal, Então, fez questão de estar participando na nossa cerimônia de premiação, porque ela encerra um ciclo inteiro de trabalho. E aí, se a gente for pensar no ano passado que a gente teve em relação às variáveis que a pandemia trouxe para a gente, foi um ano imenso de trabalho. Então, é um prazer estar aqui com o Paulo e ver que ele faz questão de estar junto com a gente para a gente encerrar esse ciclo de 2021. um pouquinho de 2022, tudo bem, mas já pensando no próximo ano, a gente já fazendo o planejamento do que vai acontecer e ao longo desse ano todo. Então, obrigado. Agradeço novamente a presença, Rafael, a presença do Luiz, a presença do Paulo. E vamos dar início à nossa premiação. Certíssimo. Então, vou retirar aqui nossos convidados. Obrigada pela presença, pessoal. Vou reiterar ao agradecimento às instituições que, sem elas, a gente não conseguiria, sem dúvida nenhuma, realizar a Olimpíada de Química. Então, primeiramente, o Programa Nacional das Olimpíadas de Química, que é extremamente organizado, que cada vez mais, a cada ano, vem crescendo, vem melhorando as organizações. Então, é muito bom poder ter esse respaldo interno da produção, da realização das Olimpíadas de Química, a Associação Brasileira de Química, que o Luiz estava representando aqui, ao Conselho Regional de Química da Terceira Região, o Colégio Pedro II, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Química da UFRJ, e também vou agradecer, fazer um agradecimento especial ao Colégio Curso Pense, minha casinha, que está financiando toda a nossa premiação com toda a nossa produção de medalhas e troféu para a nossa Olimpíada de Química de 2021. Então, é muito bom a gente poder contar com esse apoio também. Então, vou gastar um tempinho aqui também para dizer muito obrigada para o Colégio Curso Pense. Então, vamos lá. Nossa programação vai ser a seguinte. Inicialmente, a gente vai fazer a premiação da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. A Olimpíada Brasileira de Química Júnior é direcionada ao nono ano do ensino fundamental. Depois, a gente vai falar a premiação da Olimpíada Brasileira de Química, tanto da modalidade A, quanto da modalidade B. Na realidade, a gente está prestigiando aí nossos representantes do Rio de Janeiro. Depois, vamos também colocar a nossa representação do Rio de Janeiro nacionalmente na Olimpíada Brasileira do Ensino Superior. E aí, depois, a gente parte para o nosso objetivo, que é descobrir hoje qual é a medalha de cada um na Olimpíada de Química do Rio de Janeiro de 2021. E aí, a gente parte para a modalidade PM2, M3, M1 da Olimpíada do Rio de Janeiro. Certo? Então, o Matheus vai começar a nossa premiação. E aí, a gente vai se divertindo aí, verificando como é que a ciência vale a pena e como é que a ciência também, o estudo da ciência, faz um resultadozinho que é bem divertido da gente ver. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, Matheus. Então, começando a colocar aqui o nome dos nossos alunos medalhistas lá na Olimpíada Brasileira de Química Júnior, bem no iniciozinho da sua vida olímpica. A OBQ Júnior, como a Luísa comentou, direcionada aos alunos ainda no ensino fundamental, é a porta de entrada para muitos alunos no mundo das Olimpíadas de Química. E, a nível brasileiro já, tivemos esses alunos ganhando sua medalha de bronze. Então, parabéns a esses alunos. Meus parabéns a todos os alunos que foram premiados com a medalha de bronze, ainda no seu ensino fundamental. Tem toda aí uma vida de Olimpíadas ainda pela frente. grandes sucessos, Luiz Aguardo. Meus parabéns. A gente ainda ressalta ali a participação do menino Érico, que esteve com a gente dentro de um dos nossos projetos da Olimpíada de Química do Iberico. Meu cachorro está participando da transmissão, gente, aqui junto a gente, mas enfim, vocês estão acompanhando. Mas o menino Érico participou com a gente do projeto das bases olímpicas, que já já a Raquel vai estar aqui comentando. Então, parabéns especial para o Érico, que a gente está sempre querendo investir cada vez mais nessa base forte nos estudos dos meninos lá desde o nono ano. Na Olimpíada Brasileira de Química, na modalidade A, a gente teve como resultados medalhistas de prata. Parabéns para o Arthur Amaral Arraiz Henrique, Arthur Menezes Botelho, para a Giovana Soares, Luiz Carlos Ferreira, nossos medalhistas de prata. Medalhistas de bronze, Caom Barreto, Luana Alves e Maria Antônia Gomes. Parabéns, pessoal. Os medalhistas na modalidade A, medalhistas de prata, Felipe de Faria Teixeira, João Pedro Prevô Lima, Pedro Miguel Pereira Viana, e medalhistas de bronze, Renan Romariz Pinto de Miranda. Então, parabéns a esses alunos. Lembrando que os medalhistas na modalidade A, fase 3, seguem na OBQ para a fase 4. Então, continuam aí na sua caminhada até futuramente, quem sabe, uma Olimpíada Internacional, como a gente já teve há alguns anos, alunos do Rio de Janeiro participando na Internacional de Química e trazendo a medalha internacional para o nosso Estado. Então, meus parabéns. É isso aí, Matheus. E vale ressaltar também que participam da Olimpíada Brasileira de Química os medalhistas da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Então, todos vocês que estão aí no aguardo para saber qual é a medalha de vocês no ano que vem, de repente, vocês estão aqui com a gente de novo para representar em um ouro, uma prata ou um bronze para o Rio de Janeiro a nível nacional na Olimpíada Brasileira de Química. Então, vamos continuar os estudos que ano que vem a gente está de novo, com certeza, no topo da OBQ. Em relação à nossa Olimpíada Brasileira de Ensino Superior de Química, os medalhistas que representaram o Rio de Janeiro, Bruno Gabriel Mota Rodrigues foi nosso medalhista de prata e o nosso medalhista de bronze, nossos medalhistas de bronze foram o João Pedro Gomes e o Vinícius de Souza. Lembrando que isso é a classificação geral da Olimpíada Brasileira do Ensino Superior. Gostaria, fundamentalmente, fazer uma ressalva que a gente tem também como medalhista principal um aluno nosso também, que é super querido, que foi medalhista de ouro. Vou lembrar o nome da Cris de viajar, mas a gente tem representação também de alunos que no ensino superior foram para instituições de São Paulo e aí a de Lucas Verona. Lembrei, não tinha como esquecer o nome do Lucas Verona, né? Então, eu queria desejar meus parabéns para o Lucas Verona. Ele está dentro da nossa organização, então, atualmente, ele também ajuda no preparatório dos alunos para constar nossas medalhas. Então, apesar de, atualmente, o Lucas representar o Estado de São Paulo, a gente está representando o Brasil, é ciência, é todo mundo. Então, eu gostaria também de desejar meus parabéns ao Lucas Verona, que foi para o Brasil. foi medalhista de ouro na classificação geral. Então, continuando na Olimpíada Brasileira da Olimpíada Superior. E, Luísa, só para demonstrar também, né? O QRJ, levando aí os alunos para um curso superior e também continuando o caminho da química, não só o Lucas Verona, mas o próprio Bruno Gabriel Mota, que foi medalhista de prata geral, ele também foi medalhista da OQRJ, modalidade M1, M2 e M3, né? Então, seguindo aí a carreira de medalhista em química, né? Então, vocês que estão entrando aí agora como medalhistas de M1, né? Vocês têm todas, muitas medalhas ainda e muitos sucessos pela frente. Isso aí, Matheus. Para a modalidade fisico-química, ainda na Olimpíada Brasileira do Ensino Superior, nosso ouro também. Bruno Gabriel Mota Rodrigues foi em fisico-química, medalha de ouro, representando o Rio de Janeiro. Parabéns sempre, Bruno. Só colocando aqui, a Olimpíada Brasileira do Ensino Superior, ela tem tanto a premiação geral como a premiação por áreas. Então, por isso que tem essa diferenciação aí no slide. Os medalhistas aí da M3, que forem seguir os cursos na área de química, já saibam que vocês têm a Olimpíada Brasileira do Ensino Superior, caso queiram, e a gente incentiva o máximo que a gente puder para que vocês façam e continuem no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento, pessoal. E também premiados com a menção honrosa na Olimpíada Brasileira do Ensino Superior, Ana Camila Raulino, Leonardo Fernandes, Guilherme Orci, João Rogério Borges, Marcos Felipe de Souza, Vitória da Silva Paixão, Tainá da Silva Picanço, Lucas Araújo de Oliveira e Clara Maria Lima da Silva. Ainda na menção honrosa, Bruno Gabriel Mota, João Pedro de Medeiros Gomes, Vinícius Bezerra Cavalcante, Ana Lívia Matos, Matheus Vinícius de Mendonça, Landerson Matheus Barbosa, Matheus Souza Rego, Esther Salles Rabelo e Lucas Araújo de Lima Dias. E também parabenizar aqui o Landerson Matheus, que estava com a gente nas transmissões anteriores, que foi também nosso medalhista da OCRJ CEDUC, durante dois anos seguidos, e agora prosseguiu aí na sua carreira, agora no curso de Química Superior, continuando com as medalhas. parabéns, Landerson. Landerson, nosso case de sucesso, então está junto a gente, junto com o Bruno também, seguindo nas Olimpíadas e sempre representando muito bem o Rio de Janeiro. Agora vamos começar nosso objetivo de hoje, que é entregar a premiação para a Olimpíada de Química do 2021, e aí vamos começar com a modalidade EM3, de premiação. Parabéns aos nossos medalhistas de bronze, Erick Tavares Bastos, Isabela Gonçalves, Isabela Afonso, Letícia Gabriela Nunes, Luiz Antônio de Souza, Matheus Azevedo Lessa, Milena da Silva Galotti e Pedro Jaques de Castro, nossos medalhistas de bronze da modalidade EM3. Parabéns, pessoal. Como medalhistas de prata, parabéns aos estudantes Eduardo Santos Guerra, Gabriel Franco Lorena, Letícia Fidelis da Cunha, Marlon Fagundes Pereira Júnior, Rafael Henrique Morgado dos Santos e Sancler de Oliveira Carvalho. E para a medalha de ouro na nossa modalidade EM3, o aluno Felipe de Faia Teixeira, representando o Colégio Pedro II do Campus Tijuca II. Parabéns, Felipe, parabéns pelo ouro, parabéns pela representação, mais um ouro aí para a gente, para a nossa conta. Então, encerramos a premiação da modalidade EM3. Pessoal, vou fazer só uma observação aqui. A emissão dos certificados, para quem tem a premiação na Olimpíada de Química, ela depende do envio da declaração de regularidade da matrícula do aluno naquela série específica. Então, vocês vão receber essa comunicação e aí, com o retorno do documento, a gente emite o certificado certinho. Então, vocês vão ter o certificado. A gente vai entrar em contato com vocês, mas qualquer coisa, pode deixar uma mensagem no Instagram ou alguma coisa no e-mail que a gente está respondendo todo mundo. Certinho? Vamos lá para a modalidade EM2, os seus... Vamos lá. Guardem o certificado com carinho, pessoal, porque conta para a iniciação científica, dependendo da universidade, às vezes tem faga para a Olimpíada. Então, guardem com todo carinho e amor o certificado de vocês. Então, na modalidade EM2, como medalhistas de bronze, na modalidade EM2, Ana Clara Basílio Portes, Arthur Menezes Botelho, Arthur Monteiro Senra, Bruno Velas Schultz, Daniel Negromonte Carvalho, Diogo Leite Lopes, Isadora Coimbra, João Gabriel Monteiro, João Vitor Souza, Júlia Holanda, Cauã Lucas Ribeiro, Bruno Veras, Lucas Porto, Maria Eduarda Silva, Maria Isabel Zusa da Silva, Matheus Lourenço, Rafael Bruno, Vinícius Dutra Ramos, Ivanderson Mendes Machado. Parabéns. Medalistas de prata, da modalidade EM2, parabéns para Arthur Amaral Arraes, Caio Palmeira, Itanar Dias Júnior, João Pedro Prota Canabrava, Letícia dos Anjos Correia, Rian Domingos Saraiva, e Tiago Galante. Parabéns, medalhistas de prata. E, como medalhistas de ouro, com a maior pontuação na modalidade EM2, parabéns a Giovana Barbosa Soares, representando o Colégio Pedro II do Campos de Juca 2, e Luiz Carlos Machado Ferreira, representando o Cefete do Maracanã. Parabéns pela medalha. E, com isso, encerramos a modalidade EM2. Lembrando que estes medalhistas da modalidade EM2 participarão da modalidade B da OBQ de 2022. Então, fiquem ligados. Luíza, vai comentar da Escola Olímpica ou vai deixar para o primeiro ano? Vou comentar nesse exato instante. Pessoal, como eu falei com vocês, os alunos que são medalhistas da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, no ano seguinte, eles estão aptos a representar o Rio de Janeiro na Olimpíada Brasileira de Química. E aí, como uma forma de preparar os nossos alunos para fazer essa avaliação e representar bem o nosso estado, a gente oferece um curso de aprofundamento, que é a nossa Escola Olímpica. Então, vocês, todos os medalhistas da EM2 e da EM1, também vão receber o meu contato, e aí vocês serão convidados a participar do nosso curso. Nosso curso vai acontecer aos sábados e vai oferecer aprofundamento baseado no cronograma programático da Olimpíada Brasileira de Química. Então, a gente vai oferecer esse auxílio de conteúdo aos sábados para todo mundo conseguir participar. Não tem problema, vai ser presencial, mas não tem problema caso o aluno não esteja frequentando atividades do presencial ou para quem é de fora da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai fazer essa transmissão simultânea. Então, vai ter Escola Olímpica para todo mundo, todos os medalhistas da EM2 e da EM1 que estão convidados e vão estar com a gente até a prova da OBQ, que é mais ou menos normalmente lá para setembro, até a prova da OBQ, a gente vai estar estudando junto e vai participar da Escola Olímpica. Então, aguardem meu contato, já já estaremos nos falando e organizando nossas aulas às sábados. Certinho, pessoal? Então, vamos lá para a premiação agora da modalidade EM1 do primeiro ano do Enfim. Aqui no Médio. Nossos medalhistas de bronze. Aline Itali Ross, Ana Clara Luna Santos, Antônio Salgado Ramos, Arthur Mendes Silva, Caio Romero de Souza, Felipe Freitas, Gabriel Peixoto Dois Santos, Gabriela Madureira Souza, Gabriela de Oliveira Moura Sodré, Gisele Benedetti, João Antônio Pimentel, João Gabriel da Silva Costa, Júlia Madureira, Júlia Madureira, Cauã Filipe Xavier, Cauã Cordeiro da Silva, ainda medalhistas de bronze, Cauã Antônio Coutinho, Lucas Ribeiro, Luiz Eduardo de Faria, Luísa Chaves Campos, Manoela dos Santos Conceitão, Maria Luísa Costa, Maria Eduarda Ferreira, Matheus Estefano, Milena Moreno, Paulo Nigre, Pedro Augusto de Oliveira, Rafaela Gomes Oliveira, Renan Monteiro, Renata Miranda e Tomás Xavier Paulino. Parabéns aos nossos medalhistas de bronze da modalidade EM1. E como medalhistas de prata, Cauã de Freitas Barreto, Gustavo Orsi Santana, João Marcelo Galvão Carvalho, Lauren Luísa Aguiar, Lavinia Nogueis, Maria Eduarda Rodrigues, Rafael Bettinger, Thaís Oliveira de Souza e Vitória Bezerra Nunes. Parabéns. E agora medalhistas de ouro modalidade EM1. Parabéns. Guilherme Caputo Esteves do Nascimento. Henrique Souza Viegas Nailô. Lucas Barros Bartelo. Parabéns medalhistas de ouro modalidade EM1. Muito bom, pessoal. E agora, né, o momento também bastante esperado, né, que era aquele momento de festa na nossa cerimônia presencial que esperamos, que no final desse ano possa se realizar novamente, aquele momento que todo mundo sobe lá no palco, as premiações escolares. É uma forma de nós agradecermos, né, e reconhecermos todo o esforço aí das instituições e de professores, que fazem os seus programas olímpicos, que ajudam os alunos que estão lá do lado, que fazem um ótimo trabalho nessa formação científica, nessa preparação química, que é a preparação para participar da Olimpíada e a formação do ensino médio. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, começando. Na modalidade EM1, parabéns ao Colégio Pense, Colégio Curso Pense, foi o colégio com o maior número de pontos na modalidade EM1. Matheus, conta um pouco para a gente como é que funciona essa contagem de pontos. Por que a gente está levando em contação? É, então, isso é uma dúvida que geralmente surge. No nosso regulamento, que consta lá no site, é prevista uma pontuação para cada medalha que aquele colégio leva. Então, a gente faz uma soma dessa pontuação, e aí o colégio, com uma maior pontuação, leva o troféu de melhor escola. Então, só lembrando, ah, um troféu ganhou três ouros. Não necessariamente esse colégio vai necessariamente levar o troféu, porque se outro colégio ganhar todas as outras medalhas, é por pontuação. O ouro, obviamente, vale mais do que a prata, que vale mais do que o bronze. Mas no final da conta, o que vale, no final de tudo, o que vale é a soma de todos os pontos que estão previstos lá no nosso regulamento. O principal é que quanto mais alunos participando, com certeza, melhor vai ser a pontuação da escola. Então, a gente quer, cada vez mais, todo mundo fazendo a prova da UQRJ, e todo mundo participando dessa Olimpíada de Química, pensando na ciência, e gastando um pouquinho de energia aí, para se divertir, fazendo as questõezinhas da UQRJ. E também pensando no trabalho em conjunto, perdão, Luísa, que uma só pessoa se destacar, a gente é legal, a gente dá os parabéns, mas a gente gosta de ver aqui o trabalho em conjunto, a gente gosta de ver a própria interação entre os alunos, então, aquele grupo de estudos maneiro, aquela interação, aquela colaboração, assim como eu fiz na minha época de aluno, a gente fica feliz e a gente recompensa esse esforço coletivo pelas premiações na forma das instituições, pela pontuação. Então, quanto mais alunos se destacam, quanto mais alunos recebem a medalha, quanto mais gente junto, mais pontos esse colégio ganha, e a gente recompensa da forma que a gente pode. Isso aí. Premiado na modalidade EM2, o mesmo Pense Colégio e Curso. Também obteve a maior pontuação na representação da modalidade do segundo ano do ensino médio. Parabéns, Pense. Obrigada novamente pela participação e por estar sempre junto com a gente aqui na Olimpíada de Química e divulgando a nossa ciência. Para o EM3, Matheus, conta para a gente. E na modalidade EM3, o Colégio Pedro II, Campus Tijuca, fica com o troféu nessa modalidade. Parabéns ao Campus Tijuca do Colégio Pedro II. Alguns alunos aí configurando, aparecendo nas nossas listagens desde o primeiro ano. E aí, esse trabalho aí se concretizando até o terceiro ano. Então, parabéns aí a todos os alunos, docentes e diretores, toda a equipe do campus pelo bonito trabalho que a gente pode ver. E só para reforçar, vocês podem até ter reparado ali que na EM1 e na EM2 ficou pequenininho ali porque tem muito nome. Isso aí foi uma novidade que nós tivemos esse ano. O número de vagas na Olimpíada Brasileira de Química destinado para cada estado aumentou. Então, agora são 120 vagas na Olimpíada Brasileira de Química para o estado do Rio de Janeiro e para outros estados também, claro. Então, subiu. Antes, nós tínhamos 50, então foi um aumento considerável. mais do que dobrou o número de vagas. Então, por isso que tivemos aí muitos medalhistas. Todos esses medalhistas farão a EM1 e da EM2. Farão a OBQ. Então, por isso que temos aí vários alunos para a gente poder dar essa chance e aí esses alunos poderem prosseguir, seguir o seu caminho numa Olimpíada Brasileira, continuar com seus trabalhos em conjunto, levar o outro amigo que estudou junto. Então, temos aí essa outra novidade. Então, por fim, agradecer a todos vocês que estavam aqui com a gente. Parabéns a todos que participaram. Parabéns a todos os professores que respondiam nossos e-mails, que incentivam seus alunos. A todo mundo que colou o cartaz para divulgar. A todos os alunos que participaram, falaram com um amigo. Então, o nosso imenso agradecimento a todos vocês. Fica também nosso convite. Esse ano teremos nossa Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Já estou pensando na outra. Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Então, o nosso calendário vai sair já já. E aí temos nova data de inscrição, participação de novo. E, de repente, no final do ano, quem estava ganhando medalha aqui já está ganhando medalha de novo. Então, muito obrigada pela participação. A todos, não só os medalhistas, aos pais dos medalhistas, aos professores dos medalhistas, a todos os entusiastas desses medalhistas, que a gente sabe que tem todo um trabalho em volta. E aí, todos eles, com certeza, receberam apoio de muitos. E, sem esse apoio, o resultado não seria o mesmo. Então, parabéns a todos os envolvidos, a quem fez a prova, não obteve um resultado agora, ano que vem, ano que vem não, esse ano, a gente participa de novo, e, de repente, está colhendo um resultado melhor. Então, não deixem de participar, e não deixem de acreditar na ciência, sem dúvida nenhuma. Obrigada a todos. Obrigada, Matheus. Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Obrigado, Luísa. Tchau, tchau, pessoal. Prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigada.